A pandemia da Covid-19 continua a trazer prejuízos para os investidores nacionais. A empresa Fibrador Coxinho, localizada na cidade da Matola, é um exemplo. Já não há movimento. Por dia conseguimos arranjar um carro ou dois. Antigamente nós conseguimos arranjar dez, doze, mas agora não conseguimos fazer nada. Aqui no serviço tínhamos tido um bocadinho de movimento, mas agora com o coronavírus o movimento baixou. Só vem um e outro, de vez em quando. Ficamos uma hora de trabalhar e sim. E o salário? O salário também baixou. Em vez do completo já sai a metade, devido ao coronavírus, porque não há movimento, não há dinheiro, não entra nada. Aparecia mesmo, aparecia muitos clientes, mas já agora com esse tipo de doença não há nada, já que está a andar. E mais ou menos por mês, quantos caros que apareciam? Quantos trabalhos que apareciam? É, pelo mês nós conseguimos, uns 70, 80, mas agora só anda talvez uns 5, 10, não anda nada. Fibrador Coxinho já tinha planificado abrir outra empresa na Matola, Rio, mas devido à Covid-19 tudo parou. O processo que nós temos aqui, nem salário nem nada, não conseguimos dar, está tudo mal, não anda nada. Eu até tinha outro projeto de abrir uma oficina em outro sítio, naquela zona de matolaria. Está tudo parado, não há nada que está. O próprio salário para nós conseguirmos dar, não estamos a conseguir. Só primeiro tem que dar uns metade do valor daquilo que nós tentamos conseguir. Mesmo assim, aquela data combinada que o salário saia, já nem sai. A redução de número de clientes tem implicações diretas na vida dos colaboradores do febrador coxinho. Mesmo fazer racha de casa não consegue. Antigamente conseguia começar com saquinhos de cebola, batata, assim tinha que comprar por quilo, outras coisas já não conseguia comprar. Mesmo frango para comprar para casa não é fácil. Compre pedaço, não chega para a família em casa. E como é que é trabalhar com o febrador coxito? É bom, não tem problema. Quando é estresse, vai bater movimentos. Nós o recebemos bem sem estresse com ele. Tinha uma obra em casa, tive que parar a obra porque já não há dinheiro. Até a alimentação também, algumas coisas tive que cortar e já baixei a alimentação também em casa. Como é que é trabalhar com o febrador coxito? É muito bom, muito bom. Aprendi muita coisa de lá até cá. Aprendi muita coisa. Já estou desde 2015 até cá trabalhando com ele. Alguma coisa aprendeu além de febrar? Sim, muita coisa. Além de febrar, aprendi a respeitar os outros, lidar com ele também. Sim, muita coisa. Tal como o febrador coxinho, Gimo Perdino e Nico Afonso, jovens empreendedores também se sentem dos efeitos da pandemia da Covid-19. Depois dessa situação na qual estamos a passar agora, o negócio mudou, abrandou um bocado. O fluxo já não é como vinha de antes. Mudou muita coisa mesmo. A clientela baixou muito. Acho que isso faz com que as pessoas fiquem mais em casa e evitam sempre sair. Nesse caso, tínhamos um estoque porque isto aqui nos médios de janeiro fecha, não tem licenças. Então, começamos a trabalhar agora no mês de abril. Então, abriram. A primeira carrada que eu fiz correu um bocado, mas esses dias estão um pouco parados por causa da pandemia, não tem muita aceitação. Mas, repá, tentamos fazer pouco por pouco. Sai um saco, dois sacos ali dessa maneira. Nico Afonso adquiriu parte dos seus bens vendendo carvão, mas com a Covid-19 tudo parou. Depois da lesão, de ter contraído a lesão, fiquei, olhei para os lados, vi que tem até outros negócios, mas não deram certo. E depois optei nesse negócio porque era viável para mim. É um negócio que, quando não anda, as coisas ficam bem guardadas, não apodrecem. Então, optei nesse negócio por causa disso. Como tinham me dado um pouco de dinheiro, investi, fiz um salão de corte de cabelo. Eu vi que aquilo ali não dava, porque estava me a meter em confusão, porque eu tinha que pagar mil, eu vi que não dá. Então, eu deixei. Então, quando eu fiquei, fiquei, fiquei. Pensei, veio alguém e me deu uma ideia de carvão. Então, experimentei o carvão nos tempos, do jeito que eu te disse, nos 2008. Primeira vez que eu fiz, eu vi que era rentável. Daí eu abracei o negócio até hoje. E do benefício da venda do carvão, o que tu conseguiste na vida? Muita coisa. Porque, por exemplo, essa casa, quando eu comecei, quando eu vim da África do Sul, com lesão, eu só tinha essa casa aqui. Era antes de ser rebocado. E, quando voltei, consegui fazer essa dependência, mais a outra. E a casa de banho não era de... Era uma casa de banho pecária. Então, consegui reabilitar a casa de banho. Isso tudo, estamos a falar, é o produto de negócio de carvão. E o produto de carvão. E o produto de carvão.